Abaixo da FIPE, semana abaixo da FIPE, é abaixo da FIPE, nesta semana, aqui na Nissan Barigui Semi Novos, você vai comprar o seu carro com preços abaixo da tabela FIPE, isto mesmo, vale a pena, porque é a semana dos preços abaixo da tabela FIPE, não dá para perder, é só na Nissan Barigui Semi Novos, olha só a primeira super oferta, eu tenho para você, nesta semana especial da Nissan Barigui Semi Novos, este Honda Civic, é um LXR, é um 2.0 câmbio automático, este é 2016, 2016, hum, cheirinho de novo, tabela FIPE, 68.200, aqui na Nissan Barigui Semi Novos, apenas 65.900, eu disse, só 65.900, agora olha só este Cobalt, Cobalt LTZ, este é 1.4, este é 2014, tabela FIPE, 37.900, aqui, amanhã, na Nissan Barigui Semi Novos, só 33.900, eu disse, só 33.900, agora, olha só esta Toyota Hilux, é uma cabine dupla, SRV, 2.7, 2015 é o ano, câmbio automático, tabela FIPE, 84.900, aqui na Nissan Barigui Semi Novos, só amanhã, por 78.900, eu disse, apenas 78.900, manda agora o WhatsApp, que está na sua tela, este WhatsApp, e entra em contato agora, com a equipe de vendas, da Nissan Barigui Semi Novos, mais uma super oferta, Citroën C4 Lounge, este é um tendente, é 2.0, o ano dele é 2016, com apenas 14 mil quilômetros rodados, está novinho, tabela FIPE, 58.000, aqui, só 53.000, só 53.000, não dá para perder, é amanhã, na Nissan Barigui Semi Novos, mais uma super oferta, Renault Sandero, este é um expressão, 1.0, 2017, tabela FIPE, 36.900, aqui, por 34.900, 34.900, é abaixo da tabela FIPE, mais uma super oferta, Gol Trendline, este é 1.6, este é um 0 emplacado, 2017 é o ano, o melhor, é a cor do amor, isto mesmo, tabela FIPE, 44.900, aqui, amanhã, na Nissan Barigui Semi Novos, só 38.500, eu disse, apenas 38.500, agora, para fechar as ofertas, da semana, com preços abaixo da tabela FIPE, na Nissan Barigui Semi Novos, mais uma super oferta, FIPE, ponto atrativo, este é o Itália, 1.4, 2013, tabela FIPE, 33.900, aqui, amanhã, na Nissan Barigui Semi Novos, só 29.900, apenas 29.900, então, não dá para perder tempo, vem para cá, vem para a Nissan Barigui Semi Novos, porque amanhã, você, vai comprar carros, com preços abaixo da tabela FIPE. E aí E aí E aí E aí E aí